Esse é mais um CD exclusivo do canal DJ Sivaldo Estúdio Açada-lhe, alô, Jean Rey, dude 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 Vou eu, por causa do âmbito Açada-lhe, alô, Jean Rey, dude 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 Açada-lhe, alô, Jean Rey, alô, Jean Rey, dude Açada-lhe, alô, Jean Rey, dude O combustível do Maquê é um litro de tré Tem que beber no garão, que é pra o banho que fica em pé Onde tem uma mulher, många Estou cogindo uma mulher,, ódio no meio do desmantel E não tem outra manhã, ódio no meio Mantém, já não tô numé Ódio no meio do desmantel O combustível do Maquê é um litro de tré Tem que beber no garão, que é pra o banho que fica em pé Eu como os filhos do maquete, é um litro de gré Olha o piseiro pra galera e chama o menino! Eu quero ver você montar no meu jumento, eu quero ver você fazer um movimento Galopa, 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 nozinha, galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você fazer um movimento, eu quero ver você Galopa, 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 galopa e sente o clima Você vai montar no meu jumento, e se não gostar Você vai montar e vai sentar de novo e disse que que sabe galopa Eu quero ver você montar no meu jumento, eu quero ver você fazer um movimento Galopa, 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 nozinha, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento, eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa e sente o clima Galopa, 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 galopa e sente o clima E você vai montar no meu jumento, e se você vai montar no meu jumento, eu quero ver você que vale vocêented Vai querer sentar e voltar Você vem dançar e você vai dançar Eu quero ver você também Eu quero ver você fazer o movimento Eu quero ver você fazer o movimento Quero ver Eu quero ver Eu quero ver você também 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 Eu quero ver você também